Bom galera, pra terminar o ano Viemos no último encontro de Astra Aqui em Jundiaí E mano, vários Astras legais A gente encontrou por aqui Teve até sorteio de troféu, de prêmio Até ganhei um sorteio Vou mostrar no vídeo pra vocês E mano, vai acompanhando o vídeo aí Vocês vão curtir demais Nossa, veio Astra de tudo quanto é tipo Só não veio o Belga Mas o resto veio muito lindo os carros Veio um azul aqui maravilhoso E vai estar no vídeo Então vai acompanhando, já deixa o like Se inscreve no canal e segue o vídeo, beleza? Se inscreve no canal eENTры no canal e Tchau. 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 Então, galera, como eu falei para vocês, esse AstraZul aqui, mano, GL, né, muito lindo, olha, com as rodas, um azul diferenciado ganhou um troféu esse carro aqui ele ganhou um troféuzinho do Astra o carro tá zero muito bem conservado olha esse GSI branco que eu encontrei aqui mano cara olha esses bancos da BMW mano banco Recaro da BMW tem essas linhas vermelhas no banco entendeu para designer né rapaz até pintou também as partes em branco né porque é um GSI branco ele até fez uns detalhes branco também dentro do carro mano tá muito lindo esse carro por fora maravilhoso muito bem cuidado o carro tá impecável mano do outro lado tem o suporte de copo ali ó mano tá muito 10 aqui ó e um dia se Deus quiser a gente vai ter o nosso astroso com teto solar também mano galera que tem um astro aqui que eu só vejo ele pelo Instagram mano que é esse aqui ó esse esse aqui ó se eu não me engano esses dois astros aqui são dos pessoas que fez o encontro entendeu aí de um deles aí mano tá muito bonito também muito bem muito bem caprichado esse projeto aqui tá sensacional ó e esse outro aqui também ó e quem sabe um dia a gente chega nesse aí ó SS chave e vamos usar os astros né do pessoal mas não filma o meu né tipo o meu do Henrique que veio ó dele também ó tá da hora ele colocou o intake com filtro esportivo no na entrada que vai ele pô suspiro do óleo ele colocou filtrozinho também ele tem ele colocou os cabos de vela vermelho né acho que é NGK também ficou legal ó e as rodas aí ele mesmo pintou o chave hein ó da gringa das trouxas da gringa eu não consegui filmar ele aquela hora mas agora eu consegui peguei sozinho aqui ó tem ninguém mais aqui olhando mano olha isso aqui velho chave hein será que será que anda anda né um pouquinho anda caraca ó está loucão velho da hora não tem nem o que falar sobre os carros né porque tá muito lindo tipo tá bem mexido tá bem preparado então tá muito legal as rodas desse carro desse astro aqui velho olha sério esse spoiler é difícil de achar galera esse spoiler aqui ó é muito difícil achar eu procurei uma vez não achei o final de encontro tava tudo cheio era só tá o pessoal aí ó os dois ata mexidão mexidão tá bem top lá e olha o carro do Henrique né cadê ó é Henrique não foi dessa vez mano ganhar o aerofólio lá e quase hein Deus quiser na próxima ainda ganha alguma coisa com beleza mas vai ficar a chave seu astro com aerofólio OPC mano se Deus quiser vai ser louco já já tá bem vai que você colocaram aerofóliozão OPC máscara negra meu nossa farol OPC é original original tipo assim não foi mexido nesse farol ainda né tipo do jeito que veio ali ele tá até com uma solda é então tá bem originalzão cara então tá bem nossa eu gostei dessa cor dessa roda que você fez você jogou duas tintas né cara nessas rodas né vocês explicando a roda tava meio acabada peguei uma peguei lixei passei o primer passei uma uma camada de tinta bronze depois só uma névoa de ouro só só para dar esse ah você pintou ele pintou então galera com tinta bronze né aí ficou meio amarronzado você falou né amarronsado meio chocolate isso aí depois de longe mesmo assim hoje só uma névoazinha de ouro só só para dar esse destaque para a roda não ficar muito escuro então de noite ela vai puxar mais para o bronze mas quando você joga bastante luz ela fica meio ouro um ouro envelhecido entendeu vocês podem ver aquela ficou com os brilhos tipo assim uns eu acho que na filmagem não vai aparecer muito mas pessoalmente você vai ver que tem um o brilho né daquela tinta ouro né que pegou assim que deu um mas ficou muito da hora eu nossa aí que ainda vai demorar ficar eu queria ganhar muito um troféu mano tipo assim um dia eu ainda quero ganhar um troféu mano eu vou ganhar um troféu ainda de melhor projeto em casa é então deveria ter né mano um troféu tipo assim o astra feito em casa porque o pessoal geralmente manda para mecânica manda para nós não manda tá ligado nós faz mais de casa então tipo assim devia ter um projeto tipo um troféuzinho para nós galera entendeu que que é meio louco na cabeça e faz o bagulho em casa entendeu mas a gente vai chegar a gente chega a gente vai conseguir um dia esse troféu hoje a gente conseguiu só um sorteio a gente vai conseguir um dia troféuzinho chegar e fazer coleção de troféu é bastante ali é então cada hora que é um dia você pode cortar de giro é um dia você vai cortar de giro é um dia você vai cortar de giro A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU 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 Tchau, tchau.